Vai receber flores da Juliana Flores da Bruna Serrato, ok? E é a Miss Serrato Goiano! A quarta colocada é a Miss Brasil Fogo. Ela vai ser coroada por Tereza Samos, nossa Miss Brasil, e receberá flores de Patrícia Godói. Ela vem do Estado do Distrito Federal. Parabéns, Miss Distrito Federal! E a nossa terceira colocada é a Miss Brasil Água, que vai ser coroada pela Rafaela Zanella. E a Renata Bessa vai entregar as flores, além, claro, dos presentes das Joias da Vivara. A terceira colocada é a Miss Mato Grosso! A primeira colocada é a Miss Brasil Água. A cultural mant Jenna Oakley. A segunda colocada é a Miss Brasil Água. A importante colocada é a Miss Brasil Água, que vai ser coroada pela Rafaela Zanella. Parabéns Miss Mato Grosso Eu quero aproveitar e convidar ao palco O CEO do Miss Brasil Terra O Marcelo Reformato Por gentileza, Marcelo venha ao palco Porque agora Nós vamos Anunciar A Miss Brasil Terra 2023, Marcelo Tá nervoso, Marcelo? Fala pra gente, tá nervoso? Tô ansioso, né? Tá parecendo o final de Copa do Mundo Ah, com certeza É verdade E por isso eu vou pedir que Se adiantem, por favor, as duas finalistas Porque uma de vocês Levará pra casa Esse tão desejado Título de Miss Brasil Terra 2023 Não é, Flávia? Exatamente, eu quero convidar a Natália Guimarães E a Jéssica Pedroso Para entregar as flores Poroas E faixas Para a Miss Brasil Terra 2023 E a segunda colocada A Miss Brasil Ars Vamos então Anunciar Vamos anunciar Juntas, Flávia A Miss Brasil Terra 2023 23 é a Miss Sertão Centrão Juntas, Flávia A Miss Brasil Terra 2023 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 Tchau, tchau. Além das joias da Bifara, além dos 30 mil reais, a Miss Brasil Terra 2023 recebe agora um cheque de 5 mil reais da Atlântica, das mãos do Rafael e também da Marina, neste momento estão premiando. Muito obrigada. Parabéns, Miss Sertão Central, Torgana Carlos, Miss Brasil Terra 2023. Música 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 Música